Fala pessoas caçadas do Youtube! E aí povo do Youtube! Hoje a gente tá aqui pra jogar o que Bruno? É o jogo que você... Hanta... Os discípulos do Nelstrona! Monster Hunter! Monster again! Caçador de Monstra! É o mais especificamente Monster Hunter Freedom Night! Que na ultimo vídeo eu falei errado! Não tem problema! Vamos jogar então! Vamos pra você querer parar de dormir né senhor? Vem monstro! O Bruno ele tá andando... Pra vocês que não sabem que não jogam Monster Hunter Esse que o Bruno tá levando as costas é uma antena Parece poder pegar o rádio na cidade Né? Senão eles não vão matar a mão sem música Pra pegar a internet! Por exemplo agora eu tô tocando What is Love É porque eu tô tocando What is Love? Porque tá pegando na rádio a M que o Bruno pega ali rapaz! Tá pegando né? Pego o YouTube! Pego o gente tem tudo! Vamos caçar os telestrona tudo, que pra nós é o poder. É, as pessoas vão achar meio fraquinha essa primeira conversa, que essa primeira conversa daqui é o bicho é paia. Bicho é paia? Bicho é paia. Bicho é paia. Não, você não era o jogo, viu? Não, você não era o jogo. Ih, porra. Estamos indo correr, caralho. 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 Olha todo, sua família. Muito engraçado. Palma, eu quero o... Poco e pula mesmo? Quero ver ele passar. Poco e pula? Pula. Poco e pula. Caralho. Não vi alert, né cara? Poco e pula. E pula. Não vi uma hot drink aqui. Estamos indo dead que lembra o que tal vacui. É espirre. Falta da experiência. É. Não é Kraldete. Claudete Não é Claudete Matar o estronda Na verdade a gente vai explicar pra vocês Esse jogo chamou os derrante Porque você fica subindo as coisas assim Escalando Ah que legal Você tá vindo a cena aqui na minha tela Eu fui ainda beirado Ah que legal Ah só eu comendo um solto lá Esse veio a cair do peiasco Só pra informar Acho que foi minha culpa que você caiu Você que me jogou pra trás Eu acho que sim Filha da puta Amigo é foda Amigo Amigo é pra suas coisas Ah já perdi vida Nem chegamos no monstro Já perdi vida Ué eu não fiz não Você perdi vida Não tem frente de fora Não Mas é o negócio que tinha que cair Tá ligado Não mas você não perdi vida Não tem Não tem E como você tinha perdi vida então Então foi o bicho provavelmente Ah então não foi você Aí ó você tomando Ih cara o bicho ali Tá tomando rage ali já Ó ó ó ó ó É bicho pequeno É mais útil pra você Velocirapto Velocirapto Que ele rapta as criancinhas Pra fazer mingau Rapta a criancinha Fazer Sex Ai Taca Ataca ele Ataca ele Léo Aê Porra Léo Taca ele Léo Taca ele Aí ó Porra Agora sim Só pra pessoa Isso aqui não é o Léo Stronda ainda Viu Isso aqui é Isso aqui é o É o Strondinha Strondinha É o Strondinha Olha só Vai pro outro lado Caralho Léo Pro outro lado aqui Não não segue eu Segue eu Tá aí Tá aqui Tá aí Marcar ele pra Tulek Cadê 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 Tá aqui mesmo É isso aí Caralho Vem cá Aí se você ver que aquele Léo Strondinha Ah cortei o pescoço Corta ali a cabeça Pô galera Piques é guilhotina Rapaz Ai caralho Eu acho que você Acho que ele tá brincando E Mario com você Cara Taca ele Tá aqui Defende Mano Lembrei Você defende 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 Esse filho da Defende 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 Eu falo Parou Ficou no style Errou Ué Posso Descer Ó a garalha Que vem agora Kip Ó Kip Kip Ó Ó Ó Kip 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 Ó Toma que você acha o que? Você acha que você é Só que você é stronda Cipadia Tá muito legal Ataca o cu Ataca o cu Que é poderoso Bruno Tão com piores minhas Que bonito Ó Meu Deus Eu tô muito vesgo Ô Bruno Tem certeza que você foi No hospital Esses dias Eu sou meu filho Eu sou meu amiguinho Vamos Rantar Caralho Tão com muito seguida Desculpa Desculpa Eu não me especializo caçar monstros rápido Com uma lança Que me faz andar igual uma tartaruga Ui Até que você me salvou agora viu Aqui os batidos assim que ai É Falei com você Que ai você vai me agarrar Calma ai Aguenta a mão ai Aguenta a mão ai Deixa eu usar uma erva aqui Smoke with every day Usar uma erva aqui Que é pra poder Que né Ih caralho Tá fugindo Não vou deixar Charge Cadê ele Cadê ele Cadê ele Atrás de nós Morgana Como é que ele sai depois né Boa pergunta Ele é antes Só depois Filha da puta Isso ai é só pra ele pular nas nossas costas E da tiravilhinha A life Tirar o sangue Ui Que os ponte Que ele vai me lembrar Silvio e vem com tudo Cala assim ó Pega 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 Limpa ele Limpa ele Como o ramo dele Eita caceto o monstro tá canando aqui Vai ele vai ainda que eu vou matar ele Tá dando um beiro horário Ah pessoal liga não Eu sei que parece pra vocês que eu gruta da cana infinito Mas é porque é diferente Os monstros dropa de forma diferente Nos dois jogos sabe A gente tem a mesma vida Mas não aparelho no mesmo lugar Não aparelho no mesmo lugar Por isso que parece que eu não retardar Atacando nada Mas na verdade ele tá atacando o monstinho Ai ai Tcha 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 Olha eu matei eu vi rapai Eu não vi esse tava no outro lugar Ha 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 Que? Aí ó Cast complet Olha o easter egg Easter Egg de todos RPGs do Universo Tamanho do... Vamos ver o tamanho do estrondoso Vamos ver quanto... Quanto que ele usava de... De... Whey Protein Aqui que você vê quanto Whey Protein... Ó 150 quilos De Whey Protein por dia Isso aqui é monstro Vem monstro, vem monstro Pode vir comigo monstro Pode vir monstro Ai meu Deus Vamos fazer... Agora vai ter o intervalo Vamos fazer... 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 Vamos fazer...